Ao adquirir o Hiper Saúde, você ajuda o Hospital de Amor, cedendo o direito de resgate. Zé, você viu a novidade do Hiper Saúde? Agora você compra com o Pix. Gostei, vou querer. Como funciona? Pega o seu celular, abra o aplicativo do seu banco, aponta para o QR Code do título, pagou e recebeu o comprovante e já está concorrendo. Simples, rápido e seguro. Gostei. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo e terceiro, uma moto Honda em cada. No Super Giro, 50 prêmios de mil reais. E no quarto sorteio, um Corolla mais 20 mil reais. Hiper Saúde, ajude e concorra.